Uma cartilha vai orientar os brasileiros que moram no exterior e tem pendências jurídicas no Brasil. Agora é possível acionar o Poder Judiciário Brasileiro gratuitamente, sem ter que vir ao país. A iniciativa pioneira é uma cooperação entre o Ministério das Relações Exteriores e a Defensoria Pública da União. Milena Farias mora em Londres há quatro anos, mas a filha dela, de sete, vive no Brasil com a avó. Agora a menina vai para lá morar com a mãe. Mas Milena conta que teve dificuldade para conseguir autorização judicial. Na verdade eu precisava autorizar a minha mãe para que ela pudesse sair do país, autorizar ela a fazer o passaporte da minha filha. Milena não sabia, mas o problema dela poderia ter sido resolvido pela Defensoria Pública. Brasileiros que vivem no exterior também podem ser atendidos, desde que não tenham condições de pagar um advogado. Segundo o Itamaraty, mais de três milhões de brasileiros vivem no exterior e podem resolver questões judiciais sem precisar voltar ao Brasil. Quando a gente visitava as cidades lá na Alemanha, muitas vezes esse assunto de divórcio, etc., ele se repetia. Então a gente focou um pouco a cartilha nessa questão, que é um processo que é possível ser feito à distância. Então não interessa se a pessoa vai estar no Japão, se vai estar na Alemanha, se vai estar onde quer que seja, a gente tem condições de homologar essa sentença. No Brasil, para que tenha validade e ela possa resolver a sua vida normalmente lá fora. Pelo site da Defensoria, é possível ter o atendimento virtual. Basta preencher o formulário com os dados pessoais e relatar que tipo de atendimento jurídico precisa. Essa questão de homologação de voz é um processo muito grande, é questão de alteração de nome. Então seria uma ação judicial perante o estado em que a pessoa vive e assim mais um problema seria resolvido. A Defensoria Pública, em parceria com o Itamaraty, também criou uma cartilha online, que explica quais casos podem ser atendidos pela Defensoria, a documentação necessária e o passo a passo para o atendimento. A ideia é que além da versão online, a cartilha também seja distribuída nos 180 países onde o Brasil tem consulados ou embaixadas.